Agora, vou aproveitar que eu tô aqui na cozinha, pra gente falar das nossas dicas de casa. Gente, se tem um produto que tá fazendo o maior sucesso quando o assunto é ambiente perfumado, é o difusor de aromas. Você já viu pra vender por aí? Aqueles que vêm com palitinho dentro. Só que o problema é o preço, né? E não pensa que é somente o preço do produto em si, não. Tem também o valor do refil, porque quando acaba aí você tem que comprar o refil, que também é caro. Agora, se você acha que manter, assim, sua casa perfumada pode sair caro pra você, você precisa ver a nossa dica de casa de hoje. Fica ligado. A dica agora é de um difusor pra deixar sua casa perfumada todos os dias, de uma forma bem econômica. Você vai precisar de sal grosso, um potinho descartável, álcool, amaciante concentrado e palitos de churrasco. Encha o potinho com sal, acrescente o álcool, misture. E agora, acrescente o seu amaciante preferido até encher o pote. Misture tudo, enfie os palitos de churrasco no potinho. Isso vai permitir que o cheiro se espalhe com mais facilidade. E sempre que puder, dê uma mexidinha no conteúdo do potinho ou vir os palitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.